Um amigo, se vocês estão fazendo nada, rola! É um cara que tá ali em stand-by, se você precisar, você busca, se você não precisar, você deixa ele ali paradinho. É uma pessoa que tira de supor, nos momentos assim, com mais carentes eu sou. Bom, como terapeuta sexual eu posso responder que é um boy, magia, que a gente usa só pra brincar. É tipo aquele amigo com benefício, né? É aquela pessoa maneira, legal, que tá sempre presente nas horas que a gente mais precisa, né? Toda mulher, acho que deveria ter um, um, uma vida. Sim, é muito bom. Já, vários. O Paulo não, mas o Gabriel, o Júnior, é, já disse. Já, já disse. Já, com certeza. Já, tchau. Já teve, faz bem pra caramba, pra pele, cabelo. Com certeza. Com certeza. Eu acho ótimo. Se pega no dia seguinte, pinge demência, a amizade continua. É melhor sobrar do que faltar. É necessário. Eu recomendo pra todo mundo ter um, pelo menos um. Pode ser válido. Bem importante, às vezes. É, tipo, ajuda, né? Umas horas, assim. Mas é legal conversar com a amizade. Ajuda no dia a dia, tirar o estresse, melhorar a pele da gente. É bem importante, né? Tem que ter. É necessário, faz parte da vida. Acho que é tudão na vida da gente, né? O Paulo Amigo sempre faz bem pra gente, pro ego, né? Pra tudo. Eu acho maravilhoso. Não é? Você já passou? Muito bom. Eu não sei, tem que recomendo. Eu sou seu Paulo Amigo, quem desabafar comigo. O que todo mundo não dá conta de fazer, o seu Paulo Amigo sabe resolver.